No mês das crianças, o Floripa Shopping é pura alegria, com atrações incríveis pra gente. E o melhor é que você também se diverte e ainda aproveita a promoção Floripa For You. A cada 100 reais de compras, você ganha um cupom para concorrer a Super Off-Roads Hyundai um por mês. Já imaginou você passeando por aí com um brinquedinho desses? Esse é o Floripa Shopping.